Pois é, e com dados tão alarmantes, será que estamos sabendo ter os devidos cuidados? Por isso, está aqui com a gente, então, o médico especialista, a doutora Edmundo Weber Neto, para falar mais com a gente. Doutor, primeiramente, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Quero parabenizar a Rick pelos 19 anos de TV, sempre trazendo a verdade para o Joinvilleis. Ah, que legal. Obrigada também, viu, em nome de toda a equipe. E aí, a primeira pergunta é a seguinte. Ali na reportagem falou muito sobre o quanto é importante o protetor solar, e até no inverno. Quer dizer, se a gente tem dados alarmantes, é porque não estamos usando devidamente? Na verdade, o câncer de pele, ele vem por uma sucessão de fatores. Então, a gente sabe que o acúmulo da radiação, desde o início da vida até o seu final, acaba que geram essas malformações na pele, por falta de uso adequado de protetor, ou de outras formas de proteção da radiação ultravioleta, que é muito importante. É muito importante, Sabrina, a gente lembrar que, hoje em dia, o protetor solar está recomendado para crianças a partir de seis meses de idade. E o período em que deve ser feita a prevenção é na primeira infância, então, dos seis meses aos 18 anos. Que é como lá no futuro, né, se não usar. Exatamente. Neste momento, é o período em que ali se sai que depois a pessoa vai ou não ter um câncer de pele por causa de radiação ultravioleta ou não. É real dizer que também os raios estão mais fortes, ou seja, causando mais prejuízos? Ou é lenda, mito? Sim. Cada vez mais a gente sabe que, através do buraco de camada de ozônio, ao qual a gente é premiado por ter uma longa extensão aqui no Estado. Não só por isso, na nossa incidência tão alta de câncer de pele, nós temos uma origem dos descendentes, principalmente descendentes de pele mais clara, de fototipo mais claro. Então, descendente alemão, descendente italiano, que nos trouxeram uma pele mais ariana, mais clara. Então, de fototipo 1 e fototipo 2, que acabam que geram um aumento do índice de câncer de pele não melanoma e também dos cânceres de pele melanoma. A gente está falando também nessa questão de sinais. E aí, quando às vezes um sinalzinho pode parecer que, olha, vou procurar então um especialista? Quando a pessoa pode, ó, desconfiar? Todo momento em que você nota uma variação desse sinal, para maior, para menor, uma variação da cor do sinal, da dimensão do tamanho do sinal, das bordas e de ser uma bolinha regular e de uma hora para outra se transformar de forma irregular, por um sintoma de coceira, uma casquinha que vai e volta na sua orelha, no seu nariz, fique atento que pode ser um início de câncer de pele. Nós conseguimos tratar com muito maior eficácia de cura do que se for demorado mais tempo para se procurar. E de modo geral, por que o inverno ele é melhor para cuidar então? Quando a gente está falando de tratamentos, por que existe a preocupação com o câncer de pele, mas existe também a preocupação com o envelhecimento, que também vem pelo fator sol. Isso também pode ajudar. Por que o inverno ele é melhor, doutor? Então, antes disso eu quero salientar um dado importante, que as pessoas quando vêm no consultório da gente perguntam, mas doutor, precisa usar protetor todos os dias? Sim, precisa usar protetor todos os dias. O hábito de usar protetor, às vezes é difícil de iniciar o hábito, mas tem que ser iniciado de alguma maneira. Ou você habitua com o uso de escovar o dente de manhã, antes de sair, lavar o rosto e aplicar o protetor, nas áreas expostas, e tem que colocar isso na sua rotina. Por que? Porque aqui na nossa cidade, apesar de não ter dias muito ensolarados, 70% da radiação, tanto o VA como o VB, passam nos dias de chuva e de neblina, que são a grande maioria dos nossos dias. Então, o ocasional seria ter o sol. Então, temos que usar protetor todos os dias. E evoluíram muito, né? Até que tem gente que, ah, não gosta do cheirinho. Não, tem protetor hoje em dia que tem o seu cheirinho específico, também vem para ajudar. Então, protetor hoje em dia tem para todos os tipos, todos os gostos e todos os bolsos. Por isso, essa avaliação com o médico especialista, para exatamente saber qual protetor que você pode usar. Então, tem protetor para criança, tem protetor com hidratante, tem protetor com antioxidante, então você já tem o teu cuidado das tuas rugas e de um antioxidante para o teu rosto, associado a um protetor solar. Tem protetor para quem tem alergia, tem protetor com cor, né? Hoje em dia você vai fazer uma maquiagem no teu rosto. Uma pigmentação. Então, os protetores que vieram com cor, com base, vem acrescentar muito nos nossos tratamentos, até porque a gente sabe que, por exemplo, quem tem problemas como melasma ou como rosácea, está muito relacionado com a luz azul visível. Então, uma coisa que antes não se sabia e que hoje em dia se sabe, que além da radiação ultravioleta do sol, a gente tem a radiação da tela, do computador, do celular, da televisão, que também interfere bastante nessa questão de mancha. Olha só. Rapidinho, então, para encerrar. O inverno é bom justamente por esse tempo para se preparar para o verão? Então, o inverno é maravilhoso, a gente consegue realizar os procedimentos com mais tranquilidade e com menos chance de errar ou de ter um efeito adverso. Então, você pode fazer um laser com maior tranquilidade, essa é a época de fazer laser fracionado, pilings químicos, então, todos os procedimentos a gente tem uma segurança maior porque existe essa diminuição do calor e você não se expõe ao sol, não vai à praia com tanta frequência, não fica exposto a grande quantidade de radiação todos os dias. Então, essa época é maravilhosa para quem está procurando fazer um tratamento para mancha, um tratamento até para qualquer tipo de doença, procure o seu médico nesse momento para poder realizá-lo com mais tranquilidade possível. Tá certo. Muito obrigada pela vinda, viu, doutora Dimundo? Um grande beijo, uma ótima tarde e até. Obrigada. Valeu.